Muito bem, nós estamos aqui no intervalo da notícia, aqui na sede Mariana. Eu estou aqui ao lado da presidente do INC, Vânia Mara Moreira dos Santos, onde nós tivemos agora pela parte da manhã, diversos agricultores recebendo a sua parcela em referente a sua venda de produtos para o Conab. No total, até quanto é que já foi arrecadado junto a Conab para os agricultores? Nesse projeto que nós temos com a Conab para o ano de 2012, que estamos encerrando agora em 2013, o projeto é de R$ 1.152.000. E até dezembro os agricultores entregaram nesse projeto aproximadamente R$ 800.000. Daí nós tivemos também o projeto do PNAE Estadual e do PNAE Municipal, onde a gente também entregou em torno de R$ 300.000, que totaliza o ano passado em R$ 1.200.000, mais ou menos. Então são agricultores que estão entregando produtos que antes eles não tinham onde vender, desde limão, chuchu, que são produtos que eles não têm muita venda. E isso está sendo entregue nas escolas, melhorando a condição da merenda e melhorando a condição do agricultor. Em relação ao que você falou, Vânia, em relação aos produtos, pode ser qualquer produto que não tem restrição em relação aos produtos que é comprado? Nós temos uma lista, na verdade, de aproximadamente 80 produtos. Então desde caxi, machixe, que são coisas que as pessoas nem pensam em ter, que dirá em vender, são comprados. Aí eles compram inhame, batata, batata inglesa, batata doce, arroz, feijão, vários produtos, muitos produtos que as pessoas têm e perdem, como um limão, por exemplo, a pessoa tem e perde o limão e não vende, né? Mas para a CONAB, para os hospitais, são comprados, então a pessoa manda uma quantidade de uma coisa que ela provavelmente ia perder. Esses produtos são repassados para quais entidades, Santos Lá? É, nós temos 54 entidades que estão recebendo esses produtos. Aqui em Prudentópolis, todas as escolas estaduais e municipais, as creches, os dois hospitais, o asilo recebe os nossos produtos. E em Ponta Grossa nós temos três hospitais, em Guarapuava um hospital e em Irati um hospital também. E agora, para o projeto de 2013, nós temos uma demanda grande de outras entidades que querem entrar para receber essa doação. Como é que faz para essas entidades, como você mesmo falou, para receber esses produtos? E é de graça, né? É de graça. Os produtos são comprados do agricultor, o agricultor recebe pela CONAB um pagamento, a CONAB faz a doação desses produtos para as entidades. As entidades que têm o interesse em participar e entrar no projeto, elas têm que entrar em contato conosco no 3446-2171, mandar um ofício dizendo quantas pessoas elas atendem, a importância de ter um projeto de doação que pode ajudar elas a desenvolver melhor as suas atividades. E aí a gente manda um cadastro para a Curitiba, na CONAB, e aprova para o projeto agora de 2013. Quantos agricultores estão nesse projeto, Vani? Hoje nós temos aproximadamente 338 agricultores que estão trabalhando e estão envolvidos com esse projeto. E já temos produtores de Guamiranga, de Rebouças, de Guarapuava, vindo se inscrever aqui para participar do projeto também. Podem outros agricultores participar também? Podem. Os agricultores que tiverem interesse em participar também, da mesma forma, têm que entrar em contato conosco, ir lá no ING, levar uma cópia da DAP, identidade e CPF, e o número do CADPRO, que comprova que ele tem nota de produtor rural e ele é agricultor familiar. Tem diferença ou não do produto ser ou não orgânico? Realmente hoje, por exemplo, nós já temos aí que cresceu, por exemplo, a demanda dos produtos orgânicos na merenda escolar? Tem, tem diferença. Uma, que melhora a qualidade da merenda escolar. E duas, que o agricultor recebe 30% a mais do preço do produto, quando o produto é certificado como orgânico. Então, desse grupo de produtores aqui, nós temos vários que já estão orgânicos, mas que ainda não têm certificado, que a gente vai certificar esse ano. Eles, no próximo projeto, vão receber 30% a mais. Então, por exemplo, no caso do chuchu, que é pago a R$ 1,00, quando ele é orgânico, ele é pago a R$ 1,30. Então, a vantagem é tanto para quem produz, como para quem consome. Tem um limite, por exemplo, de quanto cada agricultor pode vender ou não? Tem, tem um limite. Esse projeto que nós estamos executando, o limite é de R$ 4.500. E no próximo projeto, que é o de 2013, que a gente deve iniciar na metade do ano, vai ser R$ 4.800. Para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corruti.